Olá meu irmão e irmã, aqui quem fala é o Padre Wagner. Que alegria que podemos nos encontrar todos os dias aqui no YouTube para rezarmos juntos a nossa oração da manhã, os 5 minutos de Deus. Sejam todos vocês muito bem-vindos a este canal e a este vídeo de hoje no qual vamos meditar sobre o sol que mesmo escondido por trás de nuvens escuras nunca deixa de brilhar. Vamos ver que a nossa vida deve ser assim. Mesmo que as tribulações e os sofrimentos estejam se sobrepondo ao nosso sorriso e a nossa alegria, nunca podemos deixar de ter fé e de acreditar. Vamos também orar pedindo a Deus que após as densas nuvens que pairam sobre as nossas vidas um lindo céu se descortine diante dos nossos olhos. Sem demora, vamos à reflexão de hoje. Às vezes o sol se esconde atrás das nuvens. Na vida há ocasiões em que a alegria se oculta por trás das nuvens grandes e densas das preocupações. Mas você não deve se esquecer que mesmo quando o sol se acha oculto ele brilha limpidamente acima das nuvens. Assim, você, em meio às suas preocupações e problemas deve conservar sempre a calma que possibilitará o brilho do sol da alegria em sua vida. Em seu coração, você deve reservar sempre um lugar no qual não vai permitir que a perturbação ou o tédio penetre. Deve ser um lugar sagrado no qual só penetrem a paz, a serenidade, a tranquilidade. Numa palavra, Deus. Sim, porque Deus é isso. Paz, tranquilidade e bem-estar. Ao contrário, o mal é sempre tormenta. Nuvens grossas e enormes, raio devastador, trovão amedrontador, tristeza enervante, desalento que chega a secar as fontes da vida. Passagem bíblica de hoje. Jó, pare um instante e escute. Pense nas coisas maravilhosas que Deus faz. Será que você sabe como Deus dá a ordem para que os relâmpagos saiam brilhando das nuvens? Você sabe como as nuvens ficam suspensas no ar? Isso é uma prova do infinito conhecimento de Deus. Não é possível ver o sol quando está escondido pelas nuvens, mas ele brilha de novo depois que o vento passa e limpa o céu. Jó, capítulo 37, versículos 14 a 16 e versículo 21. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, o Teu Filho, hoje nós queremos nos colocar diante da Tua presença para mais uma vez agradecer por um dia que se inicia e pedir a Tua força, a Tua sabedoria para enfrentarmos todas as densas nuvens que pairam sobre as nossas vidas. e pedimos, ó Pai, que o sol da Tua justiça, que o sol da fé possa mesmo nesses momentos de tempestade continuar brilhando em nossa vida para que, enfim, depois de toda tormenta, depois de toda escuridão e de todas as densas trevas, esse sol da fé e da esperança, esse sol da vitória e da justiça possa resplandecer sobre a nossa vida dissipando todas as trevas que, porventura, ainda estejam ao nosso redor. Desça sobre nós, desça sobre essa manhã de terça-feira, uma bênção que expulsa as trevas e que instaura a luz de Deus sobre nós. Receba, meu irmão e minha irmã, essa bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.